Olá pessoal, hoje vamos aprender a fazer um delicioso bolo de pera, então fique com a gente e vamos para os ingredientes. Vamos começar com 3 ovos, uma xícara de óleo que você tiver na sua casa, da sua preferência, uma xícara e meia de açúcar, pode ser açúcar cristal ou açúcar refinado, o que você quiser usar. 2 xícaras de farinha de trigo, canela em pó, a quantidade da canela em pó você vai decidir o tanto que vai usar, o tanto que você achar necessário. 3 peras, nós vamos retirar a casca da pera, vamos cortar ela, separar em cubinhos e esquecer por um minutinho. 1 colher de sopa de fermento em pó, o próximo passo vai ser misturar tudo isso, esquecendo um pouquinho a pera. Então, sem a pera, vamos levar todos os ingredientes ao liquidificador e bater até que fique uma massa bem grossinha. Lembrando que precisamos também untar a forma com manteiga ou margarina e polvilhar com farinha de trigo. Deixem já o forno esquentando para deixar preparadinho. Vamos despejar a massa do bolo na forma. E com a pera que nós tínhamos esquecido, vamos pegar ela e jogar por cima da massa antes de levar ao forno. E agora, com tudo preparado, vamos colocar no forno para assar. Deixe por mais ou menos 30 a 40 minutos e temos o resultado. Um bolo de pera delicioso e fofinho para você tomar o seu café. E agora, vamos lá.